Música Muita gente viu e compartilhou nas redes sociais uma suposta fraude nas contas de energia que ao serem pagas por engano o dinheiro iria para contas bancárias de golpistas. Em nota divulgada à imprensa, a Amazonas Energia esclareceu que não procede a informação. O que aconteceu foi um ajuste na régua de cobrança para evitar erros nos cálculos, dando um prazo maior para o pagamento da fatura de maio, que está com a mesma data da fatura de junho. Portanto, o valor é referente ao consumo dos dois meses, por isso a mesma data. Sobre o layout da fatura de energia que aparece em diferentes nas postagens, a Amazonas Energia informou que está alterando de maneira a torná-la mais compreensível. Entretanto, algumas contas ainda estão sendo entregues com o layout antigo. Daí toda a confusão. Música